Música Olá, muito boa noite pra você. O Boletim Tempo desta quarta-feira começa agora. Hoje de madrugada, uma dupla foi presa com uma submetralhadora e uma espingarda calibre 20, no Japiim, zona sul da capital. As prisões ocorreram em uma casa no Beco Jupiá, quando um dos suspeitos tentava fugir da polícia. No local foram encontradas uma submetralhadora e uma espingarda calibre 20 e porções de drogas. O armamento, de grosso calibre, estava em posse de Diemerson Gomes da Silva e Wesley Vilas Farias. Esse armamento seria utilizado tanto para cometimento de diversos crimes, como também para a segurança do tráfico de drogas naquela região. Diemerson revelou à polícia que as armas eram dele. A dupla foi levada para o primeiro distrito integrado de polícia, onde foi autuada por porte ilegal de arma de fogo. E a polícia prendeu um homem suspeito de participar de um grupo que fazia arrastões próximo à Universidade Federal do Amazonas, na zona sul. Por lá, os estudantes reclamam da falta de segurança. Por aqui, não importa o horário. O relato dos alunos que já foram assaltados aqui, são que eles vêm de dia mesmo, em torno de 11 horas a meio-dia, até uma hora, né, e passam fazendo arrastão. Esta estudante de letras já foi vítima dos ladrões. É, fizeram arrastão às sete da manhã, um pouco antes das sete da manhã, e aí, isso se tornou um pouco mais frequente, né, principalmente em relação aos ônibus que entram na UFAM. O meia-dezesseis, então, estava sendo assaltado quase todos os dias, e aí, estava ficando meio complicado, assim, para os alunos, né. Nesta terça-feira, a polícia prendeu um dos envolvidos nos assaltos na área, Anderson Gomes, de 23 anos. De acordo com a polícia, Anderson era suspeito de participar de um esquema de roubos e furtos nesta parada de ônibus em frente à Universidade Federal do Amazonas. Segundo as investigações, ele recebia os objetos dos assaltantes para poder trocar por drogas. Ele foi preso onde morava, no Petrópolis, zona sul de Manaus. Com o Anderson foram apreendidos nove celulares, onze relógios, um cordão de ouro e documentos de identidade. Ainda foram encontrados um revólver, 50 gramas de maconha do tipo skunk e um caderno, onde o suspeito anotava quem estava em débito pela compra de drogas. A polícia procura pelos outros integrantes do grupo e, enquanto isso, quem passa por aqui continua com medo. Está perigoso, está complicado, não temos segurança nenhuma. Nós estamos à mercê dos bandidos. Os constantes assaltos têm assustado moradores e trabalhadores que frequentam a Ponta Negra na Zona Oeste. Há poucos dias, o corpo de uma pessoa foi encontrado na área da praia. A Ponta Negra é um bairro nobre da cidade de Manaus. O complexo turístico atrai muitas pessoas todos os dias. A área da praia é a mais frequentada entre os moradores e visitantes. Mas em meio ao belo cenário, uma preocupação. A violência. Pela parte da noite, na última segunda-feira, pelo menos cinco grupos de pessoas foram assaltados por um único homem que estava armado em diferentes pontos aqui do complexo turístico da Ponta Negra. Um deles foi baleado e deixado neste banco aqui da orla. Mas, segundo a polícia, casos como esses são isolados aqui na área. Eu considero estes dois casos que houveram lá na Ponta Negra um caso isolado, apesar da proximidade deles. Um caso isolado. Por quê? Não foi no complexo da Ponta Negra. O complexo da Ponta Negra abrange desde lá daquela rotatória próximo ao hotel até ali a rotatória próxima à Barraca dos Cocos. Ali é totalmente seguro, você pode frequentar tranquilo. Este personal trainer frequenta todos os dias o local. Ele é apenas uma das pessoas que reclamam da falta de segurança. A Ponta Negra hoje, a gente sabe que é um cartão poxa da cidade. Só que, em questão de segurança, ela não está fraca ainda. Tem a questão dos agentes municipais que fazem a vistoria, tá? Mas por questão mesmo do patrimônio público, né? Em questão de segurança, nós mesmo, os cidadãos que fazemos as nossas caminhadas, né? Estamos trabalhando. Tem a questão agora da polícia militar, que está fazendo a vistoria. Só que ainda é fraca. Mas aqui, de vez em quando, está havendo roubo. Inclusive, uma empregada nossa saiu e roubaram o telefone, roubaram tudo que ela tinha. Entendeu? Então é assim. O que você acha que precisa ser feito? É, mas policiamento, né? Nós não temos. Esta babá já presenciou alguns assaltos na área. Como eu já passei, a gente tem muito medo aqui. A gente fica muito assustada por ver essa situação aqui e não tem muita segurança. Só tem segurança quando tem algum evento muito sério. Mas, enquanto isso, a gente passa por uma situação bem precária. Bem mesmo. Hoje, a polícia militar faz patrulhamentos com viaturas, bicicletas e quadriciclos. Cerca de 10 homens trabalham diariamente por aqui. As pessoas que frequentam o Complexo da Porta Negra, que elas fiquem tranquilas. E continuem praticando seu esporte, seu yoga, fazendo seu passeio na Orla da Porta Negra. Porque o Complexo da Porta Negra, ele está totalmente seguro. E neste fim de ano, a Operação Papai Noel vai reforçar a segurança na Ponta Negra e em outros locais de grande movimentação na capital. Falta pouco mais de uma semana para o jogo amistoso entre os amigos do Romário e os amigos de Amadeu Teixeira aqui em Manaus. Quem quiser assistir, já pode adquirir os ingressos. A repórter Marquilze Pereira explica como. Marquilze. Isso mesmo, Mariana. Partida dia 2 de dezembro, às 4 da tarde, na colina. Aqui ao meu lado está a secretária Janaína Chagas. Secretária, as pessoas já podem trocar, né, um quilo de alimento não perecível pelo ingresso em três postos aqui na cidade, é isso? Sim. É, aqui mesmo na Vila Olímpica, na Arena Amadeu Teixeira e na colina. Já podem efetuar a troca dos ingressos por um quilo de alimento não perecível. E aí, no dia 2 de dezembro, aproveitar esse futebol solidário que nós estamos realizando. Além de ser uma ação solidária, é também uma homenagem, né, porque são os amigos do Romário e os amigos do Amadeu Teixeira, um dos nomes do esporte amazonense. Ah, sem dúvida, um ícone do esporte amazonense. E, assim, é muito, assim, é importante que nós saibamos valorizar esses ícones que são e que se tornam referências de uma forma eterna, né, para as nossas crianças e que um dia possam chegar a ser também ícones e referências dentro do esporte no nosso estado. Ok, obrigada pelas suas informações. É isso, Mariana, eu volto com você no estúdio. Há pouco mais de um mês do Natal, as lojas já comemoram um bom movimento e apostam nas novidades para chamar ainda mais a atenção dos clientes. O famoso e tradicional Papai Noel é a cara do Natal. Mas tem outros personagens dispostos a roubar a cena este ano. A novidade aqui na loja é este urso Noel. Ele funciona assim, basta apertar um botão que fica aqui no braço, depois vai aparecer uma luz vermelha. Em seguida, ele vai repetir tudo o que eu disser. Olha só. Feliz Natal a todos! Feliz Natal a todos! Maior barato, né? Um urso desse sai a R$ 49,00 e pode ser enfeite no pé das árvores. Há pouco mais de um mês do Natal, as lojas já estão cheias de mercadorias e clientes. Todo mundo quer caprichar na decoração o quanto antes. O mês de novembro já começa a montar, que é para ir completar o que a gente vê de novidade, né? É assim que eu gosto. Os lojistas já perceberam o movimento positivo de consumidores. A gente está esperando alguma coisa entre 7% e 10% de crescimento em relação ao ano anterior. A gente tem sentido o movimento melhorando ao longo do início do mês de novembro, então a gente tem uma expectativa muito boa de crescimento. Fabiana estava em busca de arranjos, opção tinha de sobra, das cores tradicionais até aquelas de tendência, como as mais clarinhas, do verde ao rosa. Estou procurando mais flores para fazer uma guirlanda. Além das cores diferentes, as lojas também estão apostando em árvores de Natal fora do convencional. Começa aqui, branco gelo com ornamentação de cascalho com sorvete, cupcake e assim vai. Se preferir, tem enfeite de uva também. Uma árvore dessa, de 2 metros e 10 centímetros, custa quase 300 reais. Não pode pagar esse preço? Está tudo bem. Tem orçamento para todos os bolsos. O cliente chega e diz, eu quero montar uma árvore igual a essa. Quanto custa? Aí a gente vai verificar o orçamento. Ele fala, eu quero um valor X. A gente vai trabalhar com esse valor, que cabe no bolso dele. Preços acessíveis para ninguém deixar de lado o colorido do Natal. Agora você confere os destaques do nosso Amazonas em Tempo desta quinta-feira. Policial reage a assalto e troca tiros com bandidos na Cidade Nova. Concurso da CIMED abre 400 novas vagas. Grêmio e Flamengo são o Brasil na Libertadores e na Copa Sul-Americana. Eu sou Mariana Rocha e esse foi o Boletim em Tempo. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação.